E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. O tema hoje é gramática, tempos verbais, mas um desafio, um teste que eu vou propor para vocês para a gente estudar gramática em contexto. Eu extraí trechos de artigos jornalísticos sobre o coronavírus e a gente vai analisar os tempos verbais juntos. Se você estiver vendo a gravação, tem índice aqui na descrição para você já ir saltando. Faça a pergunta e dou um tempinho para as pessoas responderem ao vivo. Está vendo a gravação, já pula para a resposta direto, assim você otimiza seus estudos. Eu dou uma boa noite para quem está aqui ao vivo e, em seguida, começamos com os exercícios. A intenção é brincar, é se divertir, assimilar conceitos gramaticais em contexto, mas sempre mantendo o bom humor dentro da medida do possível. Quem está aqui hoje, a turma está em peso. O tema, eu sei, é interessante. As pessoas sempre têm muita dúvida com relação ao tempo verbal. Estão aqui a Adem Leonardo, os membros do Clube Tecla SAP, né? O Felipe Colela, a Eliane Kanner, que já pediu aqui para eu dar um agradinho aqui no Duke. E na Ella, Pat Duke and Ella for me, I will. Sidney Batista, Sidney Pedro, a turma que está sempre aqui, o Álvaro, Sayene, quem mais? A Adriana Ferreira, a Adriana Melo também eu vi por aqui. É Melo o sobrenome dela? Acho que eu não me... É isso mesmo, Adriana Melo. Juarez, Reinaldo, peço desculpas porque eu não consigo dar a atenção que você merece. É muita gente chegando. E se houver alguma dúvida pendurada aqui no bate-papo, que eu não responder, que eu não consegui ler, claro, a conversa continua na sessão de comentários. Tá ok? Vamos lá, gente. Vamos começar, então. São 20 perguntas e vocês vão participando no bate-papo, ao vivo. Se tiver vendo a gravação, claro, participe também na sessão de comentários, sempre me dizendo o que de mais interessante você aprendeu. Eu preciso muito saber esse... Preciso muito desse feedback seu aí. O que de mais legal você aprendeu. Vamos lá, então? Já vou colocar no ar aqui as instruções. Serão, como eu falei, perguntas de múltipla escolha. São frases de textos jornalísticos. E você participa no bate-papo. A referência sempre é o inglês americano, que essa é a minha experiência. E há índice na descrição, como eu já falei. Let's go! Tô dizendo a Adriana Mello. Chegou a Camila Mendes, Juliana Rosa. Hello, people! O Márcio tá aqui, Junas Pereira. Olha só. Que gente bacana aqui. Vamos lá. Ah, e tem um membro novo do Clube Tecla Sap hoje. Quem é? Edith Rodrigues. Seja bem-vinda, Edith. Muito obrigado pela força aí. Daqui a pouco eu explico como você também pode participar dessa turma bacana aí, que me ajuda a levar conhecimento, conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. Brigadíssimo, gente. Vamos lá. Aquele like é bacana, pra dar uma força pro canal. Então, se inscreva se você estiver aqui pela primeira vez. E ative as notificações clicando no sininho. Let's go! Junas Pereira brincando lá também. Vamos lá. Tá aí a primeira pergunta. Eu sempre vou procurar dar um pouco de contexto pra vocês. Lembrando que os textos são extraídos de matérias jornalísticas sobre o coronavírus, sobre a pandemia. Então, sempre a gente tem que pensar nesse contexto. Olha lá. A report released last week by the CDC. That up to 20% of people hospitalized with coronavirus in the United States are between the ages of 20 and 44. É um texto extraído de um artigo que a gente leu e traduziu aqui numa live recente. All right. Obrigado, Saini, pelo like dado. Obrigado. Hello, everyone. Chegou a Silma também. All right. A Vedia tá aí. Olha lá. Saini, a Camila, a Adem, já respondendo. B. Showed. É. Simple past. Por que a resposta certa é a B de bola? Obrigado aí pela participação, gente. Olha lá. Tá ali a resposta. Por quê? Por que simple past? Showed. Tá todo mundo acertando. Cléia a Câmara. Turma bacana. Participa das lives aqui. Tá com esse conceito aí do simple past. Afiadíssimo. Na ponta da língua. Por que, gente? Porque você tem ali a indicação de tempo, last week. A gente usa o passado simples em inglês pra designar, né? Pra mostrar que uma ação aconteceu no passado e tá lá, presa lá no passado. Você tem ali uma indicação de tempo, como, por exemplo, last week. Tranquilo? Bacana? Sossegado? Vambora. Também extraído de um texto de uma live. Qual alternativa vocês vão escolher? Dr. Saroush Jandua? Blank, blank, blank. By Trooper Brian Schwartz. For speeding. On March 21st. B. Tá respondendo a Eliane. B. A Camila. Erica. Felipe Colela também. 2B. Algumas pessoas se confundiram aí. Colocaram a A. Porque a alternativa correta é a B de bola mesmo. Olha lá. She was... Né? Uma médica. She was pulled over. Ela foi parada pelo policial. Trooper, se vocês estão lembrados, é um policial. Então, ela foi parada pelo policial por excesso de velocidade no dia 21 de março. E por que é passado de novo, gente? Mais uma vez, a mesma razão. Aqui é uma estrutura na voz passiva, essa é a única diferença, mas de novo, olha lá. Tem uma indicação de tempo. March 21st. Não é last week, não é yesterday, que são aquelas clássicas, mas essa também é uma indicação importante. Botou o evento lá no passado, grudou lá atrás. She was pulled over. Ela foi parada pelo policial. All right. O Márcio está colocando lá que é a voz passiva. Chegou a Andresa. Muito legal, gente. Vamos para a próxima. Estou indo rápido, porque essas são mais fáceis. Eu sei que haverá perguntas aí que vão dar pano para a manga. Asymptomatic carriers of the virus, blank, 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 responsible for its initial rapid spread. Eu vou dar um pouquinho de contexto, essa é uma frase de um artigo que está falando do início da epidemia lá na China, lá em Wuhan. Essa é uma conclusão. Aqui chegaram os especialistas da área de saúde. Então, esse o contexto. Importante, porque às vezes uma frase solta também fica difícil de você bater o martelo a escolher a alternativa mais sindicada. A turma está marcando o A. A Eliane optou pela E. Tem gente marcando C, B, E. Essa aí está bem dividida, viu? As respostas estão bem divididas. É, minha gente. Eu acho que na minha descrição eu induzi vocês ao equívoco, né? Porque é uma conclusão. Mas não, é uma conclusão taxativa. Olha lá. É, a Camila está mudando a opção dela, é isso? É E mesmo. É E mesmo, gente. Ó, E. May have been. Por que não pode ser A? A A seria uma afirmação taxativa. Asymptomatic carriers, a do virus, were responsible. É uma afirmação que não dá para fazer ainda. Por isso que o contexto aqui é importante. Os cientistas, os especialistas em saúde dizem May have been. Pode ter sido. É uma dedução. É uma afirmação. Uma conclusão. Mas não é bater o martelo assim, cravar em cheio que foi assim. Ok, gente? Está claro isso? Vamos ver agora no detalhe. May, que é um modal verb, um verbo modal, mais o perfect infinitive. Essa associação indica o quê? É uma possibilidade que uma ação que aconteceu no passado seja verdade. Uma possibilidade no passado. É, agora depois de ler de novo, né? Eu acho que eu... Isso. Probably. Exatamente, Márcio. É isso mesmo. Might. Daria um pouquinho mais de certeza. Você tem razão aí. Weak. Probability. Exatamente. Mas é algo que se deduz. Que se cogita. Ok, gente? Pode ser, Felipe. Pode ser. Porque não é uma questão só de tempo. É uma questão de comprovação. Se você tem ali uma comprovação de um fato, você usa o passado. Por enquanto é suspeita. May have been. Isso. A Silma está lá confirmando e respondendo ao Felipe ali. Exatamente isso. Muito bom, gente. Muito legal. Próximo. Está vendo a gravação? Já pula direto para a resposta daqui a pouquinho. Se você passar o mouse pela barrinha de tempo no computador, você também vai vendo qual é o número que aparece a... Olha a falta de coordenação. Ali. Ali. O número vai aparecendo. Ali fica fácil de você saltar para o trecho que você quer. Lembrando que o jornalista escreve uma matéria geralmente com dados de um relatório divulgado um dia atrás, dois dias atrás. É o que está dizendo o jornalista aqui. Os dados são de terça-feira e esse terça-feira está para trás, né, gente? Vocês lembram? Essa é uma frase também de um... de um texto que a gente leu e traduziu aqui numa live recente. A turma está marcando o quê? C de casa? É... C, 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 C... Estou vendo pouco D, viu? É D de dado, gente. D, 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 D. Estava lá, ó. Had died. Had died. Pelo menos 680 pessoas haviam morrido ou tinham morrido até terça-feira à tarde. O jornalista está publicando esse artigo o quê? Na quarta, na quinta? Não sei. O último dado que ela tem é de terça. Então, até terça tinham morrido 680. De lá para cá, pode ter morrido mais gente. Inclusive, o número pode estar subnotificado, né? Porque às vezes a pessoa morreu na segunda, morreu no domingo e o teste, confirmando que foi da Covid, saiu depois. Então, por isso ali, o at least, pelo menos, 680 pessoas haviam morrido até terça-feira. A Eliane matou lá. A Eliane acertou. E isso é o passado do passado. Exatamente. Had died. Tinha morrido. Ok, minha gente? Qual é a explicação aqui, então? Olha lá. Past perfect. A gente usa o past perfect para falar de um tempo, de alguma coisa, até um certo ponto no passado. É o passado do passado. Eu pensei como teriam morrido. É. Teriam morrido? E aí, qual seria a alternativa? Felipe, Carlos Felipe. Deixa eu ver. É, mas aí nenhuma outra caberia, né? Aqui não tem jeito mesmo. Alternativa, dê de dado. Alright. Vamos lá. quinta pergunta. O Márcio lá está se lamentando. Pegadinha mesmo. É, mais ou menos pegadinha, né, Juliana? Isso aí é um... São duas ações do passado. Até terça-feira tinham morrido. Duas coisas no passado. Tem que pôr um emoji. Oh my God. OMG. A Nadir está se culpando lá. Nada disso, gente. É natural. É natural. Vamos lá. Lembrando que acertar é bacana, mas aprender é mais ainda. 5D. Já marcou a Camila. E a 5. 5, Márcio também foi de D. Assim como Felipe Colela, Sayene, Jonas Pereira, Álvaro. Olha só. Quanta gente acertando. É D de dado, gente. É D de dado. Olha lá. Has recorded. Has recorded. Present perfect. Também texto... Perdão. Oração extraída de um texto que a gente leu aqui em live. Has recorded. Estamos de novo. Com o texto que é? Coronavírus. A Covid. A pandemia. Então, o Brasil registrou até agora. É algo que está em evolução. Está no passado? Está. Tem ligação com o presente? Oh, yes. Porque esse número... Perdão. Porque esse número o quê? Adivinha? Está aumentando, infelizmente. Então, o Brasil... Português é registrado. Registrou. Registrou. O maior número de casos na América Latina com 2.246. Esse texto é da semana passada. Esse número, a gente sabe, infelizmente, está bem mais alto. Mas é isso. Por que Present Perfect? Porque é uma ação no passado que tem conexão com o presente. Está em evolução, né? Especialmente quando você não especifica quando aconteceu. Aqui não tem aquela coisa de até terça-feira ou na semana passada. Nada disso. É algo que vem acontecendo. Has recorded. Tem registrado. Fica esquisito falar em português. E qual é o telltale sign? O que que indica para você que é Present Perfect? É o so far. Olha lá. So far. Até agora. Deixa eu voltar lá. Brasil has recorded the most cases in Latin America at 2.247 cases. So far. Até agora. Present Perfect não tem outro jeito. Ok, gente? Ficou claro? Gostaram? Aprenderam? Isso. A ação não acabou. Ela está em evolução, infelizmente, né? Nesse caso. Ok, senhoras e senhores. Vamos lá. Pergunta número 6 agora. Aqui a resposta pode variar dependendo do contexto. Repito, o contexto é coronavírus, é covid. não é, por exemplo, um acidente. Ah, naufragou lá uma balsa ou então teve um desabamento, sei lá, qualquer acidente grave, aí muda de figura. Estamos falando aqui, ó. Coronavírus, covid. Isso, Silma, pode ser também. No jornalismo, se usa muito o presente assim para dar aquele ar de atualidade à notícia. Que no inglês é com Present Perfect também, viu? Você tem razão. C de casa, C de casa. A grande maioria acertou na mosca. É... Não é died, gente. Não pode ser passado porque infelizmente sabemos que a pandemia continua matando gente. Então, 34 people have died. Texto jornalístico morreram até agora. Infelizmente é assim. Voltando àquele caso que eu expliquei antes. Se fosse um acidente, 34 pessoas morreram. Um acidente que aconteceu, um desabamento, sei lá, um acidente grave, um naufrágio, não sei. Estou me referindo ao acidente que aconteceu ontem ou anteontem, não sei o quê. Aí é died. Acabou. A menos que haja gente em um hospital. Enfim, estou dando um exemplo aqui. Caiu um avião, sei lá. 34 people died. Acabou. O avião já está no chão. Aqui não. Aqui é algo que evolui, por isso que have died. Ficou claro, gente? All right. Importante aprender. Seguindo. Ah, aqui a explicação, mesma coisa, né? Algo que tem ligação com o presente. We have no clue when it happened. A gente sabe mais ou menos, né, a gente sabe que foi, sei lá, desde o final do ano passado, começo do ano, até agora. A gente tem uma noção, sim. Mas a gente sabe que não é um ponto específico, não é um avião que caiu às oito da manhã na segunda-feira. Isso, exatamente, o Fran. Ah, porque o que importa, a resposta para essa tua pergunta, Felipe, vai vir daqui a pouquinho numa outra, tá? Guarda aí essa dúvida. Se não, se eu contar a resposta agora, já estraga. É spoiler para uma das próximas aí. Vamos lá. Finding time to celebrate love during a national crisis. pã-pã-pã, easy. Também de um texto que a gente fez agora, daquele casal lá de Nova York, que acabou se casando, apesar da quarentena imposta lá na cidade. Finding time to celebrate love during a national crisis. Easy. As respostas estão aí entre C e A. Hasn't been easy. Hasn't been... Hasn't been easy. É, gente. Tô pegando vocês aqui. É confuso mesmo. Mas, ó, pensa assim. Tá difícil só agora, durante a pandemia, ou a frase tá dizendo assim não é fácil? Qualquer crise, gente. aqui é uma verdade, é um fato. Encontrar tempo pra você demonstrar o amor durante uma crise nacional não é fácil. É uma afirmação no passado. Não é que não tá sendo fácil agora. Não tá. Mas aqui a afirmação é o seguinte. Numa crise. Essa crise pode ser o quê? Pode ser um tsunami, pode ser um terremoto, pode ser uma crise econômica, uma depressão. não é fácil. Então, a alternativa é A. Ficou claro, gente? Olha lá. Por quê? Porque o simple present a gente usa pra falar de algo que é verdadeiro. Uma constatação, um fato, uma verdade, às vezes. Ok? Ficou claro ou não? Eita! Mas é importante perceber isso, né? Eu fiquei na dúvida entre A e C. Legal, Adriana. Ficou em dúvida porque mostra que, né? Você tá raciocinando, você tá buscando aí. Real facts. Exato. O Márcio tá lá dando a explicação. É um fato. Você pode até não concordar, mas é um fato. O Felipe tá brincando lá. O Ellison tá dizendo o quê? You got me. Tô pegando aí um monte de gente, né? Claro, só maldade, só pegadinha. Ficou claro, tá dizendo o Fran. Acho que é a Fran, né? Acho que precisa aprender mais sobre present. Ah, Juliana, todo mundo, viu? Vamos lá, então. Próxima, oito. Sim, é uma opção. Falar que não está sendo fácil. Pode ser. Só que ali é uma constatação geral. Não é fácil. Nunca é fácil. Tá falando de crise nacional. Não tá falando dessa pandemia especificamente, viu? UK take. U, que tá aqui, não sei como é que fala. É confuso mesmo, viu, Sidney? Viu, Juliana? É confuso mesmo. Não é, assim, uma coisa muito simples. A gente não tem um equivalente direto. Às vezes, a coisa muda. Preciso jogo de cintura. Chegou a Dóris. Assista tudo depois. Vamos lá. Oito, o que é, gente? C, já respondeu Adriana Ferreira. China, blá, 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 blá. No news, locally transmitted, ah, perdão. No new, locally transmitted coronavirus cases for the first time since. Pegadinhas, pegadinhas, pegadinhas. Mas agora a turma tá... Michel, I must confess, I have no idea. That's fine, Michel. Agora vai clarear, has reported. China has reported. De novo, o que a... Acho que foi a Camila que falou agora há pouco, não lembro se foi a Silma, dizendo que jornalismo dá essa noção de algo recente. Mas, ó, primeira vez que a China relata que não há casos novos desde o início da pandemia. Texto também de... Acho que da semana passada a gente leu esse aqui. China has reported. Anunciou, acabou de anunciar. Desde o início não há casos. Não vale consulta ao PDF. O Carlos brincando lá. Isso, 8C, acertaram o Marcos, a Camila, bastante gente que tá acertando. Muito bom. Ah lá, present perfect. We use the present perfect to talk about past actions which are still connected to the present. Especially when we don't say when it happened. Vamos lá, nove. Tá bacana, tá bacana, tá bacana. Ah lá, o Felipe since, so far, é o present perfect. Muito bom. Agora é o tempo, perdão, é o verbo there to be, que é o haver, o verbo haver com o sentido de existir. There to be. Ele vai em que tempo verbal? Nunca vi essa estrutura, pensava sempre que seria Qual é a alternativa certa? Pergunta número 9. O Josué tá marcando lá? E, were. Assim como a Rita, A Saiene esbarrou na concordância. Felipe também. Há concordância aí, gente. Que, aliás, é uma pegadinha, né? Em português, o verbo haver não varia com o número. Então, há um problema, há dois problemas. Em inglês, varia. There is, there are. Então, a alternativa é a E. There were. There were. O Guilherme aí dizendo que sempre assiste aqui para ter as... Exatamente. Tá concordando que é tudo muito complicado. É muita... É um campo minado. Concordo com você, Guilherme. Isso. Were. Were, plural. There were no new reported cases in Hubei at all on Wednesday. E por que que é Simple Past, gente? Já sabemos, né? Essa aqui não cai... Não caímos mais. Simple Past. Qual é o telltale sign? On Wednesday. On Wednesday. Na quarta-feira, passado, ficou lá cravado no passado. Não houve. A China não relatou nenhum caso novo lá de transmissão comunitária na quarta-feira. Acabou. deu meia-noite e acabou a quarta-feira. All right. Dez. Seguindo. Dez. 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 Tá vendo a gravação, vai no índice, né? Já pula esse tempinho aí que eu dou para as pessoas pensarem. E aí você já vê a resposta direto. Very complicated, yes, Ulysses. Ah, unless, except for Ulysses. Não, 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 não. Vamos lá, B, 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 B. Dozens of new cases. Tarará. É, gente. Todo mundo foi no passado, né? Não é, gente. É present perfect de novo, have been confirmed. Por quê? In the past few days. Lembra do present perfect? Recently, lately, so far. Up until now. Todas essas indicações, né? Esses advérbios de tempo que mostram que algo começou no passado e vem vindo até agora, exigem o present perfect. E o que você tem aqui, ó? In the past few days. Nos últimos dias. Não é sinônimo de recently, recentemente. Ou lately, ultimamente. Precisa do present perfect. Have been confirmed. Dozens of new cases have been confirmed in the past few days. No way. É, C, C é de casa. Olha lá. The telltale sign. O que entrega ali, a prova do crime ali, ó. In the past few days. Nos últimos dias. Recentemente. Ficou claro ou não? O Carlos tá bravo. Mas é assim mesmo. A gente quebra a cara e aprende. Sayane tá concordando. You're tricking us, sir? English is weird. Yes, of course. Momento Clube Tecla Sap. Chegamos à metade do teste. O que é o Clube Tecla Sap, gente? É um sistema de financiamento coletivo criado e organizado, administrado pelo próprio YouTube. Os membros do clube recebem benefícios exclusivos. Você clica aqui no botãozinho Seja Membro pra conhecer quais são essas vantagens. Aviso que o conteúdo no canal é gratuito. Continuará sendo assim. Faço vídeos, lives gratuitamente. Esse conteúdo para os membros do clube é adicional. É extra. Sou grato a todo mundo. Quem pode participar. Eu sei que o momento é difícil pra todos. Mas ajuda é sempre bem-vinda aqui também. É claro. Quem pode ajuda da forma que puder. Tá aqui, tá compartilhando o vídeo, tá curtindo, tá interagindo. Tá ajudando também. Tá vendo o vídeo, tá ajudando também. Sou grato a todo mundo. E agora, um agradecimento nominal aos novos apoiadores do canal. Há menos de um mês. Faltou aqui colocar a... Esqueci o nome dela. Ai, ai, ai. Acho que é Edith, né? Que se inscreveu hoje, agora. Não deu tempo. Exato. Edith Rodrigues. Não deu tempo ainda de colocar o nome dela aqui. Mas estará na próxima live. O nome dela já vai aparecer aqui como uma das membros mais recentes nos últimos 30 dias. Muito obrigado a todos vocês. Há pelo menos um mês. Essa gente bacana aí. De dois a cinco meses. O grupo é um pouquinho maior. Muito obrigado a todos. A Adem Leonardo tá por aqui hoje. Quem mais dessa turma tá aqui? A Juliana. É, gente. Muito obrigado aí. De seis a onze meses. O selo de fidelidade passa a ser vermelho. Como o do Jonas Pereira. Que aparece aqui também. All right. Muito obrigado. Duas páginas, né? E aqui o grupo de pioneiros. Há mais de um ano participando do Clube Tecla Sap. Felipe Colella tá aqui. Quem mais? A Camila Mendes. Tá nessa página também. A Silma. Que aparece aqui na última página. Olha lá. O nome da Silma aparece ali também. Muito obrigado. De coração a todos vocês. Vamos voltar. Com o texto. Texto não. Com o teste. Aquele like bacana pra quem chegou agora. Pra quem esqueceu. Tá aqui a primeira vez. Se inscreva. E ative as notificações clicando no sininho. Vamos lá. Pergunta agora número onze, né? Décima primeira pergunta do nosso teste. Vamos lá. Valeu, Sidney. Obrigado, querido. Eu também. Adoro. Quando vocês interagem, participam. Acertar e errar é dar vida. Aprender é que é mais legal. Thank you. I cannot pronounce your name. I'm sorry. K-E-H-R-M-K-S-M-G Say Blue marcou o quê? Dede dado. Dede dado. Uhum. É. O Felipe Colella foi no dede dado. Olha lá. Agora sim, ó. Agora engrenou. Yes. Fico feliz. Fico feliz. A turma acertou na mosca. Since, olha lá. Telltale sign. Ótimo, Sayene. Dede dado. É, D de dado. Olha lá. Have been using. E aí agora respondendo aquela dúvida do Felipe lá atrás. Quando você se interessa pela ação em si, você vai usar o Present Perfect Continuous. Olha lá. Yuan, que é o nome de um... De um... De uma pessoa, né? Said over 90,000 schools have been using the platform. Ou seja, 90 mil escolas vêm usando. Estou interessado na ação. No uso. Se fosse, sei lá. Um outro verbo. Certified the platform. Aí é o ato em si. Né? Perdão. É o resultado que interessa. Quantas escolas homologaram a plataforma? Certified é uma coisa só. É o resultado que interessa. São 90 mil escolas. Aqui não. Aqui é a ação. 90 mil escolas, sei lá. Um milhão de alunos usando a plataforma. Tem usado. Vem usando. E ali, de novo, o Sense, como a Sayene, apontou bem. Tá? Present Perfect Continuous. Used to talk about actions which are still connected to the present, especially when the focus is on the activity itself rather than the result. 90 mil importa? Podia ser 150? Não. O que interessa é o que elas estão usando. All right? Não faz sentido nenhum traduzindo a palavra. É importante entender o conceito, o contexto, né? O todo. Você tem razão. Se for traduzindo pouco a pouco, não dá certo não, Carlos Felipe. Vamos lá. Seguindo. 12. Esse trecho é uma manchete, tá? Por isso que não tem pontuação ali. Arthur, essa é uma outra questão, viu? Evidente que não estou aqui me baseando na... Não estou querendo impor a norma culta. Estou apresentando o uso prático. Isso é um texto jornalístico. Evidente que na linguagem do dia a dia, muitas regras não são respeitadas. Esse caso específico que você levanta aí é outra conversa. Porque no inglês americano é um uso comum. O que vale na Inglaterra, vale na Inglaterra. O que vale nos Estados Unidos é outra história. Concordo com o que você disse. O exemplo que você usou não significa descumprimento da norma culta. Nos Estados Unidos se usa sim. All right? Vamos lá. Vocês estão respondendo o quê? Aqui, gente, é uma recomendação. É um texto que fala assim. Se você precisa voar, o cara é obrigado a pegar o avião. E aí o artigo mostra algumas dicas, alguns cuidados que a pessoa precisa ter na hora de voar. Não é? Não é could. Também não é can. É, gente. Eu diria C, if you should fly. Não. É só uma pessoa que eu vi acertou. Ah, não. O Zé Carlos Santana também matou. É E, minha gente. Como o Ivan de Bastos acabou de marcar ali, ó. E, if you must fly. If you can fly é o seguinte. Se você consegue voar. Não estou falando com pombo. Não estou falando com uma ave. If you can fly. Se você sabe voar, cuidado. Não voa. Sei lá. Se você pudesse voar. If you could. Se você pudesse voar. Não. If you must. Se você for obrigado a fazer uma viagem de avião. Aí você entra no avião e toma os cuidados lá. Entra com a máscara. Passa o álcool gel. Não sei o que. Na poltrona. Enfim. Tem lá uma série de recomendações no artigo. Qual é o termo verbal que tem aqui, ó. É o zero conditional. É usado para você falar de uma coisa. Como, por exemplo, leis, regras, regulamentos. Aqui é uma recomendação. Se você precisa voar, aqui estão as recomendações. As dicas. E o must, mais um verbo modal, que expressa uma obrigação, uma necessidade, geralmente imposta por algum organismo externo, né? Ficou claro, gente? Alright, o Alvaro Tazenco foi o primeiro a dizer e. Eu não vi, Alvaro. Não consigo ler tudo. If you have to fly, pode. Poderia ser. Só que o have to, Felipe, é uma imposição que, às vezes, você impõe a si mesmo. E o must é, geralmente, uma recomendação superior, né? Alguma lei, alguma regra, alguma coisa que não for você que impôs. Geralmente, essa é a distinção entre must e have to. Caso você precise, should you need to fly? Pode ser assim. Você usa o should. In case you need to fly. In case you have to fly. Poderia ser uma opção também. Aqui, a gente está imaginando o seguinte, o cara é preciso, o cara é obrigado. Ou seja, como esses brasileiros que foram pegos aí no meio do caminho, o cara está lá sem visto, sem dinheiro. Ou seja, o cara é obrigado a entrar no avião. Uma imposição, exatamente, como está dizendo a Silma ali. If you must fly. Esse é o... Esse é o contexto. All right? Vamos lá, 13. Aqui é um filho que perdeu pai e mãe por conta da Covid-19, né? Por conta da doença. E é um recado que ele está dando para a população. Ele, agora órfão de pai e mãe. Os dois morreram no mesmo dia. A Ellen está lá dizendo porque escolheu o should. Exato. I would hate for anybody, anyone else's family or children, to have to go through what we've gone through. Our hospital systems aren't ready. Just peep, 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 home. É, minha gente, é isso mesmo. Letra A. Está todo mundo aí marcando A. De acerto. Just stay home. Stay home. Fique em casa. É o que está dizendo esse... Não é um rapaz, é um homem já. Já é adulto. Perdeu pai e mãe. Está falando, fique em casa. Os hospitais ainda não estão preparados. Just stay home. All right? Que tempo verbal que é? Imperativo. Imperativo serve para quê? Para um comando, para uma ordem, para um conselho, né? Advice ali é conselho. O cara está dando um alerta, está dando uma orientação. E se você colocar o please, antes ou depois, passa a ser um pedido. Imperativo. É a forma do verbo, sem o to. Pronto, acabou. Stay home. 14. All right. Não, Carlos Felipe, as duas opções são adequadas. São válidas. Stay home. Stay at home. Você vai ver na pergunta 20, se não me engano, tem stay at home. As duas estão ok. All right? CBM Natal marcou A, como a Aden, como o Arthur, como o Jonas Pereira. Stay at home. Tanto faz. Stay at home. Stay at home. Tanto faz. A, 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 A. Muito bem, gente. Está me agradecendo lá o Carlos Felipe. A Hortência está marcando C de casa. A alternativa correta é A. É o seguinte. UK Prime Minister Boris Johnson will stay in self-isolation because he is still showing symptoms of COVID-19. Will stay. Will. Ele vai ficar. Aliás, a notícia hoje já mudou, né? Já sabemos que ele está internado. Está na UTI, infelizmente. Mas essa é uma matéria de alguns dias. A matéria dizia o quê? Que ele irá ficar. Simple future. Por quê? Porque você usa com a promessa, com requests, que é uma solicitação, refusal, que é uma recusa, e com ordem, orders, né? He will stay in self-isolation. Ele vai ficar em auto-isolamento. Vai ficar uma promessa, uma ordem, ordem médica, tá? Por isso que é o simple future com will de novo. All right. Tranquilo, né, gente? Vamos lá. Quinze. Esse é um texto que fala de uma possível dificuldade aí para o controle da pandemia por conta de alguns feriados religiosos importantes que se avizinham. páscoa para os católicos, páscoa também para os judeus, e aqui para os muçulmanos o ramadã. Chegou o Guilherme. Welcome. Quinze. Qual é a resposta certa, gente? A, B, C, D, or E? Fifteen. C. C, D, B. É, gente, não. Quinze é B, de bresta, atenção, na pergunta, bresta, atenção, como falava meu avô. And the Muslim Holy Month of Ramadan begins. Begins. B, de belo amor de Deus. Begins. Começa. Começa. O feriado começa no fim do mês. Por que, gente? Por que a gente usa o Simple Present nesse tipo de situação? Olha lá. Você usa o presente simples em inglês com essa noção de futuro para falar de algum evento, de alguma coisa agendada. Pode ser, por exemplo, o horário de ônibus, o horário do avião, o horário do trem, o horário da sessão de cinema, e também um feriado nacional no calendário. Começa. É algo que é determinado fora. Não é você. Você não tem controle. Tá? Então, você fala, por exemplo, The train departs at 3 o'clock p.m. O trem sai às 3 da tarde. Né? Ok. Present Simple for Timetables. Programs. Exatamente. A Camila está usando lá os termos no inglês britânico, né? Timetable, program, com dois M's, assim, com E. Isso é inglês britânico, exatamente. Mas é isso. Vale para o inglês britânico e vale para o inglês americano. Se usar will, se usar going to, vai ser entendido. Né? Não vai acabar o mundo. Né? Vamos lá. 16. Aqui é um médico, num texto, dizendo quais são os sintomas que você deve tomar cuidado e procurar um hospital. Então, ele dá lá uma série de recomendações. Parará, bará, bará, dão. Ele diz que a temperatura varia um pouco ao longo do dia. Pode subir um pouquinho. Mas... C... Vânia marcou C, a Cíntia também, Érica, Carlos Felipe. C, 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 C. Que ótimo, gente. Olha só. O titio agora ficou contente, C de contente. Porque é isso mesmo. So, 99 degrees or 99.5 degrees Fahrenheit is not a fever. He stressed. Ou seja, em inglês, né? É 100 graus pra cima que é febre. Que dá o quê? Acho que 39. Não sei agora a conversão. Mas ele quer dizer o seguinte. Pô, tá 99, não é febre, cara. Calma aí. Sossega aí que não é febre. O que causa confusão aqui é o fato de você ter degrees, né? 99 degrees is not. Porque aqui é a leitura, não são os graus. 99 graus aqui não são. É a leitura. É o que o termômetro tá dizendo ali. Alright. Se eu errar essa, eu vou aprender alemão. Ou então árabe, né? Já falei árabe aqui hoje. Vamos lá. Simple present. We use the simple present to talk about something that is true in the present. Então, 99 graus Fahrenheit não é febre. Alright. Vamos lá, então. 17 agora. 17. É uma afirmação exata. A Nadir tá corretíssima lá. É uma afirmação. O médico falando não é. Pronto, acabou. Não, não, não. É singular. Álvaro. E, marcou a Vânia. E, 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 E. Muito bem, gente. Muito bem. Tem vídeo aqui no canal, vai aparecer card aqui e depois na descrição sobre o uso do gerúndio e do infinitivo, né? Aqui não é nenhum tempo verbal especificamente, mas é mais pra chamar a atenção de vocês. Pra, o fato de que depois de preposição, olha lá, from, você precisa usar o gerúndio. Então, inflammation prevents the lungs from being able to oxygenate the blood and to remove carbon dioxide. Então, a alternativa correta é E, com uma grande, esmagadora maioria, acho que também chamada de todo mundo, acertou. E, E, E. To prevent from. Né? Pode ser com substantivo mais preposição, verbo mais preposição, como o caso aqui. Prevent from doing. Prevent from being able to. Turma, matou aí. Deixão. 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 CBM Natal marcou E. Would have been. Would have been. O que vocês acham, gente? Há casos que tem duas, sim. Pode ir junto, assim, Guilherme. B-B-B-B-A B-B-A-B-A E-E-E Vânia Cíntia P. A. Estou entre a B e a D, Rita. É, aqui não tem muito... Aqui não tem... Não tem... Como é que fala? Aqui tem uma regrinha, assim. É um tipo de condicional. É, não. É E. Minha gente do Brasil varonil. É E. Would have been. Would have been. A pegadinha aqui é o seguinte. É uma inversão que tem lá no começo da primeira oração. Had the initial infection cluster started. Had it started. Porque aqui está... Você poderia... Quer dizer, a jornalista poderia ter dito assim, ó. If... Ó, um condicional. If the initial infection cluster had started. Se a infecção inicial... Aqui está falando da Itália. Esqueci de falar para vocês, né? Isso é o caso da Itália. Se a infecção inicial... Se o foco, olha lá. Cluster. Se o foco inicial da infecção tivesse começado... No sul do país, que é a Itália. O sul do país é mais pobre. Que não tem a mesma estrutura hospitalar assim tão forte, né? A mesma infraestrutura. Ninguém duvida lá. No one disputes. Ninguém duvida de que a crise teria sido bem pior. Então, é o conditional. Type 3. Type 3 conditional. Que o que ele diz? Ele diz que é para você descrever uma situação... No passado, hipotética. E qual seria um resultado possível hoje, no presente? É um negócio que aconteceu? Ou algo que você imagina que poderia ter acontecido, mas não foi assim? Ou seja, para você expressar arrependimento, por exemplo. If I had studied for the test, I would have passed. Se eu tivesse estudado, mano, eu estudei. Eu teria conseguido. Exatamente isso. Voltando aqui para vocês reverem. Cadê? 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 Ali. O que confunde é aquela inversão. Had the initial infection started. Em vez de if the initial infection had started. Dá no mesmo. Essa aqui é um pouquinho mais rebuscada. Mas espero que vocês tenham entendido. Algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Às vezes é uma hipótese. Alguma coisa irreal. Mas sempre denotando ali um arrependimento. Uma constatação. Ficou fácil depois da explicação. Ótimo, Silma. Espero que vocês agora, depois, ao se depararem com situações parecidas, se lembrem das expressões, dos casos. Que é uma dedução lógica, né? A Itália, vocês sabem, o norte da Itália é uma região mais rica. Economicamente mais rica. E com mais recursos, evidentemente. E o problema lá foi enorme. Se tivesse sido o contrário, se tivesse começado no sul, a catástrofe seria ainda pior, infelizmente. Vamos lá, 19. A Adriana Mello dizendo que entendeu. Beleza. Daquele mesmo texto daquele homem que perdeu o pai e a mãe, descrevendo ali a evolução do quadro deles. Só fica difícil na hora da prova. É ótimo. Tivesse a infecção iniciada. Exatamente, Edith está colocando português lá. 19 agora, gente. 19. Marcou a Camila, Sayene, Rita, Juliana, Zé Carlos, Sidney Batista, Adriana Mello, Silma, é, a turma está esperta. Sidney Pedro, quem mais? Érica, Guilherme, Marcos Aurélio. Acertou quem marcou B de bola. Olha lá, de novo, uma indicação de tempo ali, on March 19th. Acabou. Deu meia-noite, dia 20 de março, acabou, passado, já era. No dia 19 que aconteceu com os pais dele. Eles tiveram que voltar para o hospital. Simple past. De novo, voz passiva, para indicar algo que está ali, aconteceu no passado, indicação de tempo. Tranquilo, gente. Vamos lá para a última, para a gente fechar aqui a nossa live com os tempos verbais usados em contexto, no coronavírus. Vamos lá. Carlos Felipe, olha aí, olha o stay at home que eu te falei agora há pouco. Olha lá. É aquele mesmo cidadão, falando assim, he's calling on people to listen to what health officials practice social distancing, wash their hands regularly and most importantly, stay at home. Qual vocês vão marcar aí? 20? O que que é? Sayane marcou 20 e... Adem também. Ciúma também. O Álvaro foi de A. Adriana Melo de B. É, mas a maioria está indo de E. Olha só. Chovendo, resposta E. E, 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 E. Excelente, é isso mesmo. Por quê? As autoridades de saúde estão o quê? Estão martelando. They have been saying. They have been saying. Começou lá atrás, quando a gente começou a falar de epidemia, depois a epidemia virou pandemia. Está todo mundo falando. Lava a mão. Mantenha o distanciamento social. Fique em casa. Quem puder, evidentemente. As autoridades de saúde have been saying. Health officials have been saying. Tem falando. Ou vem falando. E aqui, o que interessa é a ação em si. They have been saying. Olha lá. Present perfect. Present perfect continues. Perdão. Você usa para falar de ações que tem conexão com o presente, especialmente quando o foco é a atividade em si, não o resultado. They have been saying. Stay home. Wash your hands. All right. É isso, minha gente. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma live. Like bacana para quem chegou depois, para quem esqueceu. Gostou? Se inscreva. Está aqui pela primeira vez? Se inscreva. Ative as notificações clicando no sininho. All right. E é isso, gente. Eu vou deixar aqui o bate-papo na tela para vocês se despedirem. me dizendo aí o que de mais legal aprenderam. Eu sei que é um tema denso. Não dá para resolver tudo numa horinha. As dúvidas são muito profundas e variadas. Não dá para a gente cobrir todas as possibilidades de cada um dos tempos verbais. Vão ficar algumas dúvidas, mas eu espero que vocês revejam a live depois com mais calma. Já vai pulando para as respostas, para ganhar tempo. Daqui um tempinho, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano para reverem esses conceitos. E a próxima vez que estiver lendo um texto, por exemplo, está lendo um texto em inglês e pensa assim, espera aí, isso aqui o que é? Past Perfect? O que o Lissis falou? Quando serve isso? Para que hora que usa? E aí você vai meio que se acostumando com os tempos principais, com os mais comuns. Não adianta também aqueles tempos meio mirabolantes que você vai usar uma vez na vida ou outra na morte e não faz muito sentido. Agora, Present Perfect, Simple Past, Present Perfect Continuous, esses que a gente usa no dia a dia, é legal estar com isso mais assim, na ponta da língua. As lives ficam gravadas, sim, Erika. Fica tudo aqui. Tudo bonitinho. Não me chama de teacher que eu fico bravo, Rita dos Santos. Teacher não é pronome de tratamento. Pode me chamar de Ulysses. Thanks, Ulysses. mas não teacher. Great class. Erika Morais me agradecendo. Sayane. Hoje não foi fácil, é. Beijos from Philly. Que legal. A Vânia está lá em Philadelphia. É um processo contínuo, está dizendo ali o Arthur com muita razão. Thanks a lot. See you, Edith. Great job. Thank you, Arthur. Como esta aula não há tempo, com esta aula não há tempo ruim, né? Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, Sidney e Pedro. Guilherme e Jorge me agradecendo também. A Camila. Marcos Aurelio. Thanks a lot. Rita. Take care. Muito bom. Sempre aprendendo. Está dizendo a Ellen. A Vera. Muito obrigada. Valeu a pena. Que ótimo. Awesome class. Thanks. Have a good night. Sidney Batista. Great class. I loved it. Thanks a lot, Ulisses. Thank you. A Silma me agradecendo. A Andresa também. Zé Carlos Santana. Josué. Camila Mencio. Next class. Present perfect class. Here I go. Olha o sistema ficando nervoso. Não, não ficou nervoso hoje, Felipe. Hoje eu me controlei. Quem não sabe, acaba usando o teacher como forma de tratamento e eu aproveito para... Mesmo quando a pessoa me agradece e eu corrijo. Olha o Jonas Forte aí. Very good. Thanks a lot. Guru. Sou guru nada, cara. Good night, everyone. Saindo mais cheio de conhecimentos e com a cabeça doendo. Olha só, rapaz. Mesmo ela me persegue todos os dias. Caramba, não resolveu essa enxaqueca aí, meu caro? Stay healthy. O Arthur está falando para todo mundo e, claro, para o Jonas Forte também. Melhoras aí, meu querido. É isso, minha gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença. A gente se vê na próxima live. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.